Voltamos com o Papo de Juventude no programa de hoje, a nossa conversa sobre um projeto que reúne de forma lúdica 50 patrimônios imateriais do nosso país. São costumes, tradições, celebrações que marcam a identidade de um povo e que mesmo não sendo construída de forma material, está enraizada no cotidiano de diferentes comunidades. Eu estou aqui com o Tino Freitas, autor e escritor desse projeto, também com o Luiz Prado, idealizador que incentivou a elaboração desse livro, focando nos patrimônios imateriais do nosso país. Tino, voltando para a produção desse livro, eu queria que você já contasse um pouquinho para a gente da história que é contada nesse livro, os personagens, como é que você elaborou toda essa história para ser acessível, para todo mundo poder ler, para todo mundo poder entender e passar por diferentes regiões do nosso Brasil? A ideia principal, primeira, era fazer uma família bem brasileirinha. A gente queria que os protagonistas, bom, os protagonistas são os patrimônios, mas que essa família que circula ali junto e descobre as coisas juntos, fossem uma família bem brasileira. Então, a gente tem o Quaraci, que é o pai, ele tem uma sexualidade indígena, a gente tem a Núbia, que é afrodescendente, os filhos, a gente tem a Ada, que é a mais velha, que gosta muito de tocar, ela toca ou quer conhecer os instrumentos e sempre está curiosa com isso. E o Tunico é o mais novo, que é um menino que adora dançar. E eles saem ali de Pernambuco. A história começa em Pernambuco. Curiosamente, o estádio de Pernambuco tem talvez o maior registro de bens. Foi o primeiro que acordou para esse cuidado do registro, porque para fazer o registro é preciso todo um estudo, é um trabalho que demanda tempo e cuidado. E aprender a fazer isso é importante. Como o Luiz falou, tem muita coisa, às vezes, das capitais, mas o pessoal está indo cada vez mais para o interior. Então, é uma questão de tempo e também de que os governos entendam a importância disso para que a gente tenha mais patrimônios, inclusive. E aí, essa família vai viajar de forma fantástica numa Kombi super especial, que a gente chama de Caatinga, e na companhia de um personagem que é dos mais importantes também, que é o Mário, que é um papagaio, e é um papagaio brasileiro, esse papagaio tradicional que a gente conhece, e que ele é uma homenagem ao Mário de Andrade, que é... nós estamos agora há 100 anos da semana de arte moderna, onde o Mário acaba se destacando também um tanto ali. E o Mário é um desses grandes pesquisadores da nossa cultura e ele sabe tudo. O papagaio, assim como o Mário de Andrade também sabia. E o papagaio vai ajudando a compor essa história com os dramas que a família vai vivendo no decorrer de cada um desses dois livros. Eu queria só reforçar, Priscila, que o livro, ele tem no texto meu esses dois primeiros volumes aí, mas conta com a arte gráfica tão incrível que é do Felipe Cavalcante e do Lucas Guerra. São dois artistas sensacionais. no livro dois, a gente ainda tem aí o trabalho do Daniel Carvalho e o caderno de atividades, que é uma forma que a gente tem de aproximar a criança dos patrimônios e tal, é uma sacada genial também aí da Graça Ramos. Então, é uma equipe bacana, a gente nunca faz nada sozinho, importante que a gente possa nomear essa turma. E essa família, ela vai viajar o Brasil inteiro, meio que de forma fantástica, porque logo lá no início eles vão encontrar o Saci. E o Saci vai fazer com que, através do Roda Moinho, do seu Redemoinho, leve essa compra para os lugares mais fantásticos, para conhecer a Cachoeira do Iauaretê, que é um espaço sagrado, indígena, lá no Amazonas, até provar um docezinho gostoso lá em Dipelotas, no Rio Grande do Sul. E isso tudo envolta numa aventura que, na verdade, são duas grandes aventuras. No livro um, há uma questão aí que envolve a perca da aliança da mãe, e essa aliança é um problema, cadê essa aliança, como é que vamos encontrar essa aliança, gente e tal. E no segundo livro, a gente corre o risco de que a Ada perca a sua alfaia, que é um instrumento que ela ganhou do avô e que ela tem um apego muito grande. Então, tem uma aventura que vai percorrer essas histórias e meio que sem querer, sem que a gente se perceba, a gente se envolve com vários personagens a mais que vão nos ensinando um pouco sobre a nossa cultura. Tem uma coisinha que eu acho legal também, do livro, por exemplo, que é uma forma de brincar. Como é que a gente pode falar tanto de cultura e sem ser chato? Então, o Mário, por exemplo, vai dizer uma coisa, vai acontecer uma coisa que eu acho singular. A gente vai descobrir lendo de que as estátuas não estão ali só paradas vendo o tempo passar. As estátuas conversam muito com os pássaros, por isso que tem sempre um pássarozinho ali do lado da estátua e tal. Então, a Ada vai se encostar um pouquinho na estátua do Cartola e vai bater um papo com ele sobre o samba, vai lá se encostar na estátua do Ariano Soassuna, para aprender um pouquinho também sobre a cultura pernambucana. Que prestígio, hein? É, pois é. O Mário tem ali boas relações, vamos dizer assim. E essa brincadeira vai levando para que o leitor possa se envolver com o mundo da fantasia, que é essa coisa do saci, do regamoinho, que leva a Kombi com todo mundo para um lugar, para o outro, mas que também ele possa se perceber na sua cidade ou em outra cidade. Quando ele for visitar o Rio de Janeiro e vai ver lá a estátua do Cartola, ele vai dizer, rapaz, isso aqui eu vi ali naquele livro e tal. É verdade, o cara conta essa história. Quando estiver circulando lá em Natal, vai ver a estátua do Câmara Cascudo lá. Ah, era assim também. Então, a gente vai colocando um tempero de fantasia com realidade para deixar essa história mais gostosa para o paladar, para o ouvido, para os sentidos do leitor. E voltando a falar da importância dessa forma lúdica de lidar com todas essas informações para chegar e ir para a criança, é uma forma também, Tino, de fazer com que elas valorizem essa história cultural, essa raiz cultural e lutar pela preservação dessa história, saber identificar e falar, não, vamos preservar isso, vamos proteger essa cultura do nosso país, dessa nossa região. Se a gente levar isso para o universo de casa, cada criança, por exemplo, vai ter ali o seu presente favorito. Vamos dizer que eu tenho uma capa do Naruto em casa, que essa capa do Naruto eu não vou, essa aqui é minha, não vou guardar e tal. O outro vai ter um livro que ele comprou e tal. Então, os nossos patrimônios são como se fosse esse presente favorito. Então, a criança leu aquele livro, ela foi para a festa do Bumba Meu Boi, ela tem um chapéu de fitas que ela guardou e esse chapéu de fitas é um grande presente. Ela foi ali em Pirinópolis, na festa do Divino, lá e pegou uma máscara que foi do avô, que desfilava lá montado no cavalo com aquela máscara e tal. E aquilo ali é um presente que vai levar para o resto da vida, para mostrar para o filho depois e tal. Então, eu acho que o cuidado que a gente tem de fazer ao levar essa história é como aquela memória que você tem da canção que a sua mãe ou seu pai cantavam para você dormir. Então, esse é um pouco, a gente quer que a cultura seja esse embalo que guarda a gente de noite antes de dormir e que faz com que a gente tenha bons sonhos e que a gente acorde feliz e vitaminado para enfrentar o dia seguinte. Isso é uma metáfora que a gente traz para o mundo do adulto, mas vale para o dia a dia da criança. A criança também sente vontade de brincar. A gente, às vezes, vai crescendo e vai esquecendo disso. Mas, se você olhar para o Luiz, o Luiz é um cara que brinca o tempo todo. Ele brinca, talvez, porque ele esteja envolvido com os patrimônios. Ele brinca, mas ele brinca a sério, tá, gente? Não é dizer que ele está ali... Não, ele brinca, ele trabalha brincando. Eu aprendi muito ouvindo o que o Luiz tinha para me dizer. Ele me atentando, tem isso daqui e tal, tem aquilo ali e tal. E é gostoso quando a gente se envolve com quem trabalha com o que gosta, porque a gente acaba sendo fisgado. Eu acho que o livro é um tanto disso. Ele está ali para trazer você. Vem para esse barco aqui, que esse passeio vai ser bacana. Eu acho que esse é o grande troféu, é o grande presente que a gente quer do olhar de cada leitor. E, Luiz, o Tino falou, deu o exemplo aí do Bumba Meu Boi, a importância de reconhecer melhor o patrimônio imaterial de cada região para poder auxiliar também na economia das regiões, né? Investimentos em cultura, o turismo. O Bumba Meu Boi, como o Tino falou, é conhecido internacionalmente, a festa. Então, é importante esse reconhecimento desse patrimônio imaterial para investimentos nesse setor, né? Exatamente. Quando a gente fala de patrimônio, a gente fala de economia criativa, uma economia criativa muito potente. O Brasil é um dos países com a maior diversidade cultural do planeta, e isso é nítido. Então, a ideia de a gente dar protagonismo a esses bens, embora eles já tenham protagonismo, talvez com um pouco... Essa é a grande questão da discussão que a gente sempre tem com os órgãos, quando a gente tinha diálogos com o IFAM nas gestões anteriores, agora a gente não tem mais, infelizmente. Mas a ideia é de potenciar essa economia criativa, de fazer com que a gente crie essas rotas turísticas, gerando renda local para as pessoas, potencializando esses bens, que é uma forma... Promovendo é uma forma de você manter a tradição, você manter aquilo, manter os brincantes, manter toda aquela estrutura que envolve isso. Não apenas nos momentos de festejo, como o Boi aqui em São Luís, durante São João, mas que isso possa perpetuar por mais tempo. Pensando nessa estrutura de economia, a gente também está falando de turismo. O livro é um convite para que as pessoas, porque leitor, criança, jovem e tal, entenda e deseja a cultura brasileira, até para turismo, viajar o país. Olha quantas viagens podem ser feitas com foco cultural. Então, é de fato uma imensidão. Uma vida inteira você não vai conseguir entender o potencial e vivenciar toda a cultura brasileira nas suas experiências máximas. Então, é isso. Acho que o turismo é beneficiado, a economia criativa é beneficiada. Acho que a identidade, o nosso pertencimento, a nossa valorização, a criança, quando olhar um bem histórico, ele vai entender que aquilo faz parte de um conjunto muito maior. Então, acho que o livro tem esse objetivo, e não apenas com o leitor. O livro tem um braço educativo muito forte também. Foi criado um livro do professor, uma plataforma com videoaulas, uma específica para cada um dos dez estados. Então, é um projeto muito mais amplo do que o livro que chega na livraria. Pois é, Luiz. Eu queria te perguntar justamente sobre isso. No bloco anterior, você começou a falar desse reconhecimento, o retorno, na verdade, que vocês têm encontrado. Eu queria que você falasse um pouquinho do que você tem escutado, do retorno de professores, estudantes, famílias. Então, o retorno tem sido maravilhoso. A gente tem... É uma alegria, assim. Na verdade, a gente abriu uma editora... Na verdade, a LP Art, que é a minha produtora, abriu uma editora, e esse foi o primeiro livro. A gente já começou com um livro, tipo, realmente muito especial. E o retorno até das livrarias, dos pontos de venda das prefeituras tem sido muito bom, porque o material, além de entreter com a história, que é magnífica, que é muito bem conduzida, e também tem o caderno de atividades, que é uma proposta para que o leitor se faça, se exercite dentro daquele conhecimento que ele acabou de ter. O mapa também é uma questão para... O Brasil é tão grande, tão diverso, que às vezes é difícil a gente identificar o que acontece em cada lugar. Então, o mapa serviu como uma referência visual, saber que ali, no Tocantins, acontece um negócio, que em Brasília acontece uma coisa, mas também tem mamulé, tem não sei o quê. E, para além disso, a proposta sempre foi entregar o livro para as cidades e preparar os professores. A gente sabe que não adianta também a gente só entregar o material aleatório. Então, foi criado um caderno do professor em que é possível aprender um pouco sobre o que é patrimônio material, o que é patrimônio imaterial, com todos os seus destaques, o livro é sobre isso, mas também fala sobre arqueologia, sobre línguas indígenas, sobre o patrimônio africano no Brasil. E, além disso, porque a gente sabe que às vezes o professor não tem muito tempo de ler o livro todo, porque é uma demanda muito grande, a gente criou, a pandemia nos possibilitou um outro olhar, que foi o olhar, a gente faria ações presenciais de palestras. E, com a pandemia, a gente mudou toda a estrutura e transformou em videoaulas. Então, tem para cada um dos dez estados prioritários do projeto que a gente conseguiu fazer, tem uma videoaula específica com conteúdo específico, com propostas pedagógicas para que o professor possa gestar essa sala de aula. e é um material que vai deixar um legado até para outros professores nos próximos anos. Então, a ideia é não só apenas criar esse produto, mas deixar o entendimento desse amplo acesso e desse conteúdo para que isso, de fato, possa ser introduzido em sala de aula, em atividades para esse aluno em formação. Maravilha, Luiz. Olha, gente, é uma delícia, eu já dei uma olhada, eu não consegui ler tudo ainda, mas já fiquei maravilhada, é realmente uma viagem aqui, vem assim, né, gente, nesse boxezinho, todos eles juntos, mostrando aqui mais uma vez, então, quem puder ter acesso, tenham, curtam, aproveitem, viagem também. Eu queria agradecer demais a presença de vocês no programa de hoje. Tino, um grande abraço para você, parabéns pelo trabalho. Luiz, também, muito obrigada, parabéns também por essa iniciativa, que tenham muitos frutos todo esse trabalho de vocês, muito obrigada pelo presente. A gente que agradece e até breve. Obrigado pelo espaço, em promoção da cultura brasileira, sempre importante canais, espaços que falem disso, que proporcionem uma reflexão sobre isso, então, obrigado pela conversa, e é isso, o livro está nas livrarias. Isso aí, gente, eu também agradeço demais a companhia de você no programa de hoje. Continue ligado na programação da TV Alerje pelo nosso site e também pelas nossas redes sociais. Lembrando que estamos no canal digital 10.2, na sua TV aberta. Até semana que vem, TV Alerje, o canal do povo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho